Corpos, sujeitos e resistências. Vídeo com Gerice Pataxó e Jusce Maria Pataxó. Cubram os corpos descobertos. Tá frio. Quem descobriu? A costa. Na imagem desfocada e colorida, duas silhuetas em movimento. Duas indígenas frente a frente, de pé e arqueadas para baixo, dançam em círculos. Surrupiaram as cobertas, as vestes, as línguas, os costumes, as terras. Mas eu ouvi dizer que uma ideia não se mata. Elas apenas adormecem, descobertas. As mulheres de pé com o tronco dobrado, as mãos próximas ao chão. Seus corpos se tocam frente a frente, em uma espécie de jogo ou dança que remete a um embate. Pataxó é vida de presença ativa, não ficção. Ação que movimenta e retoma. Cabeças, vozes, caminhos, juntos. Trilha compartilhada das novas às velhas que cantam sabedoria de uma vida. Passo a passo adiante. Cantos dançantes, jogos e lutas reafirmam a conduta de uma identidade indígena que não é transitória, mas evolui com a história. Corpos que levantam poeira ao som do maracá, que traz o ritmo do jogo de ouvir com os olhos e socializar com os ouvidos. Jogos que divertem um povo e distraem outros. Qual seu time nesse mundo louco? Elas têm os cabelos pretos e usam uma saia de palha e adereços. Dançam num grande salão iluminado por uma lâmpada. Se tocam e se afastam. Corpos que semeiam, disseminam a colheita. Espertas à espreita desse tal descobridor que enxerga a linear. Finca sua bandeira no começo rumo ao fim estabelecido. Mas já diziam as antigas. É circular o sentido da vida? Ao final da dança, as duas mulheres apertam as mãos e se abraçam. Letreiro, narrativa, Carol Oliveira. Realização, Sesc. Sesc.